Estou sozinho E não sei como enfrentar Estou chorando Essas lágrimas por você Quero esse amor Quebrar o mundo entre nós Seja o que for Deixar o orgulho para trás E muito mais Mesmo sofrendo eu vejo a luz Vem, vem meu anjo Vem, vem meu anjo Venha me salvar Não sei o que fazer Me sentindo assim Sem solidão Todo conta de mim Sem teu amor Sou nada um mendigo Sem teu amor Sou um canso e dono O que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Vem, vem meu anjo A luz do ar Vem meu anjo Venha me salvar Vem, vem meu anjo Vem, vem meu anjo E a razão de viver E a razão de morrer E a razão de sofrer Eu preciso te ver Eu não sei nem porquê Baby, baby, baby Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Venha me salvar Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Vem meu anjo Venha me salvar Venha me salvar Venha me salvar Vem meu anjo Vem meu anjo Venha me再見 Vem mine Vem meu anjo Legenda por Sônia Ruberti